Já estamos de volta com o Bande Cidade e já com o Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio para o comentário de hoje. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Prisco, vamos falar então, claro, como é que está o panorama eleitoral nas cidades do Estado. É, a campanha eleitoral, Rodrigo, será deflagrada no próximo dia 16. Vamos aproveitar hoje para fazer um panorama, uma avaliação de quadro nos 13 maiores municípios catarinenses. Realidade momentânea, antes mesmo da campanha entrar a todo vapor. Vamos lá? Aí nós temos, Balneário por ordem alfabética, Balneário Camboriú Juliana Pavan, Blumenau Agide Ferrari, Brusque André Weck, Chapecó João Rodrigues, Criciúma Ricardo Guidi, Florianópolis Topazio Neto, Robson Coelho em Itajaí, Jair Franzner em Jalaguá, Adriano Silva em Joinville, Carmen Zanotto em Lages, Eduardo Frech na Palhoça, em São José de Eliana Dal Ponte e Tubarão, Estêner Sorato. Esses são os 13 maiores municípios que representam aí perto de 65% a 70% do colégio eleitoral catarinense. O que se observa aí, numa espiada preliminar? O PL, partido do governador Jorginho Mello, à frente, na condição de favorito, em 7 dos 13, 3 o PSD, totalizando 10, e os outros 3, partidos individuais, Cidadania, Novo e MDB. O MDB, que é o maior partido de Santa Catarina, hoje só está à frente na cidade de Jaraguá do Sul. Em Lages, Carmen Zanotto é cidadania, mas uma vez eleita, vai para o PL de Jorginho Mello, assim como Topazio Vera Neto em Florianópolis do PSD. Então, o PL pode subir para 9 dos 13. O PSD ficaria com 2, Balneário Camboriú e Chapecó, 11. O Novo, Adriano Silva, em Joinville, e também Norte e MDB, Jair Franz, em Jaraguá. E o PP? Em nenhum dos municípios, o PP Progressista, nem o PT Trabalhadores, nem o PSDB, nem União Brasil, nem o Podemos, nem o PSOL, nada. Zero para esses partidos. Então, é um quadro que mostra claramente uma situação em que o PL tem praticamente, ou mais do que o dobro dos 13, considerando Topazio e Carmen, lá à frente, o PSD II, Novo e MDB. Situação absolutamente privilegiada para o PL, que ainda tem Jair Bolsonaro como cabo eleitoral ao longo da campanha eleitoral. Claro que ainda é cedo, muita coisa pode acontecer, mas mostra aí um quadro extremamente favorável ao PL, o que pode ser traduzido também numa realidade nacional, segundo as primeiras pesquisas. E para encerrar, Volney Morastoni, prefeito de Itajaí, confirmou agora há pouco a sua licença do cargo para tratamento de saúde por 30 dias. Quem assume? O vice Marcelo Sodré, do PDT, que deixou de coligar com o PT de Trabalhadores para se acertar com Carlos Chiodini, do MDB, correligionário de Morastoni. O que se fala, inclusive, além dessa composição eleitoral e esse desembarque momentâneo de Morastoni, é de que Sodré possa ficar até o final do mandato, criando-se um fato novo em favor de Carlos Chiodini. Claudio Prisco Paraíso, obrigado pelo comentário. Até amanhã. Até amanhã.